Agora vamos tocar uma sequência de samba. A primeira é do Palmeiras da Bioca, que chama Pecado Capital. De um sonhador, quanta gente aí se engana. A cara e a cama, toda ilusão que sonhou. Olha a grandeza, se te espais, a solidão é mais ao que já falou. Mas é preciso viver, e viver não é viver, não. Quando cheio, se virar, a dar um pragar de si, e não desconhece mal. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval. É vendaval, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval. De um sonhador, de um sonhador, quanta gente aí se engana. A cara e a cama, toda ilusão que sonhou. A grandeza, se te espais, a solidão é mais ao que já falou. Mas é preciso viver, e viver não é viver, não. Quando cheio, se virar, a dar um pragar de si, e não desconhece mal. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval. Solidão, 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 solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval. Obrigado.